Rapaziada, tô me preparando aqui pra jogar uma partidinha de Fortnite e esse jogo tá rodando direto na TV, sem nenhum console. Sabe o que é o melhor? Essa daqui é a TV 4K mais barata da Samsung e eu já consigo utilizar esse recurso. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu tô fazendo isso. Bora conferir? E aí, Trados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje pra gente trocar ideia aqui sobre uma das coisas que vocês já nos perguntaram várias vezes. Sempre que nós mostramos aqui um jogo pesadíssimo rodando na TV ou rodando até em projetores, nós já mostramos por aqui, vocês perguntam como que vocês fazem isso. Gente, eu vou te explicar nesse vídeo como que vocês fazem isso, como que você pode utilizar esse recurso e o melhor de tudo. Nós vamos mostrar utilizando a TV da Samsung que tem esse recurso, tá? Te contar quais dispositivos são compatíveis e tudo mais. Então já deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal pra você não perder dicas como essa, informações como essa, porque esse vídeo pode ser muito útil pra você que tá aí na dúvida sobre a TV nova que você vai pegar ou sobre um console novo que você vai pegar. Vou te explicar tudo nesse vídeo, então deixa o gostei que vale a pena, hein? E antes de mostrar pra vocês que recurso que é esse, ó, tô jogando aqui mesmo. De fato, ó, vou apertar aqui, ó, só pra vocês terem a noção do que eu tô falando. Eu estou de fato jogando, não é migué não, rapaziada. Vocês já vão entender o porquê. E rapaziada, nós estamos utilizando aqui a Samsung CU7700, que é essa que vocês estão vendo. Já tem review aqui no canal, inclusive. Mas esse recurso, essa área aqui do Game Hub, que eu quero mostrar pra vocês, tem nas TVs da Samsung desde 2021. Lançadas a partir de 2021, já conta com esse recurso. E o que nós vamos mostrar aqui pra vocês é justamente este carinha aqui, o Xbox Game Pass. Nessa parte do Game Hub da Samsung tem outros serviços de jogos em nuvem, né? Que é o Xbox Game Pass, o GeForce Now, que é da Nvidia, tem esse arcade aqui e tem esse Black Nut. Esses três aqui não são tão interessantes, sou bem sincero em dizer, tá? Mas este daqui vale a pena. O Xbox Game Pass, pra quem não tá ligado, é um serviço de jogos em nuvem. Assim como a Netflix é pra filmes e séries, esse daqui é para jogos. E nesse caso aqui, pra você conseguir jogar em nuvem, você precisa pagar uma mensalidade de 45 reais. 44,90 por 10 centavos, tá perdoado aí, né? E aí é o seguinte, depois que você paga essa assinatura, você pode jogar onde você quiser. Basicamente, você só precisa de uma boa internet e só isso. Você pode jogar no seu celular, no seu PC, mesmo se ele for um PC fraquíssimo, aí você vai conseguir, desde que tem uma boa conexão. Pode jogar aí no Fire TV Stick, no Mi TV Stick, Realme TV Stick, projetores com sistema Android, todos eles você consegue fazer isso, tá? Basta baixar aí o aplicativo do Xbox Game Pass, fazer o login e dá-lhe. Óbvio que na maioria dos jogos, nas centenas de jogos que tem lá, você precisa de um controle, tá? Mas é de boa, é tranquilo pra você jogar. E olha só, nós temos muitos jogos. Vocês estão vendo que eu tô utilizando o controle ligado direto na TV. Então, como eu disse, esse é o serviço, é com isso que nós jogamos. Caso você não conheça, já vale o like aí, né? Porque é um serviço bom e barato. E aí, o que eu disse que pode ser uma boa opção pra quem tá aí na dúvida se compra uma TV nova pra jogar, tá em dúvida entre o Xbox Series S ou Series X e um Play 5, e aí você pode conciliar isso aqui. Por quê? Olha só, eu comprei um Play 5 e se eu quiser jogar uns jogos de Xbox, eu tenho isso aqui, esse recurso, que eu pago só 45 pila e aí depois é por mês, tá? Se eu quiser cancelar, eu cancela a qualquer momento. Mas é um recurso legal que me permite testar alguns jogos de Xbox. Eu, pelo menos, curti bastante esse recurso. É um serviço em nuvem que eu achei fantástico, assim. Até porque ele tem bons servidores, você tem baixa latência pra jogar e tem muitíssimos jogos interessantes. Então, só isso já chama bastante atenção. E o que deixa ainda mais interessante é que esse serviço já chega aí nas TVs da Samsung e em TVs baratas. Eu tô falando aqui do modelo lançado em 2023, a CEU 7700, que o modelo de 43 polegadas custa menos de 2 mil. Essa daqui é de 50 polegadas, tá custando aí seus 2,3 mil. E é muito interessante. Ah, Rony, só tem pra TV Samsung? No momento, nas TVs, sim. Mas tem aí a possibilidade de você arrumar, colocar em TVs com Android e dar um jeitinho de instalar também, tá? O que facilita muito. Eu tô mostrando aqui nas TVs da Samsung que são TVs que estão cada vez mais acessíveis, cada vez mais interessantes, como eu tô dizendo. Essa daqui é 4K e tá com preço muito interessante, tá? Então, assim, vou te mostrar mais dos recursos e o que você precisa. Além de você ter a TV, ter o serviço de assinatura do Xbox Game Pass, obviamente você precisa de um controle pra jogar. E aí, pode ser um controle do Xbox, do Play 4, ou um controle genérico que utilize o padrão Xbox. Nesse caso aqui, rapaziada, eu vou deixar o link desse controle, que é um controle que eu comprei no AliExpress. Gosto demais dele, sempre tenho utilizado ele aqui nesses testes e custa aí seus 140 reais, aproximadamente. Vale demais, além de ser bonito, funciona super bem. Aqui, pra você fazer a conexão, é muito simples. Caso você não saiba, você vem aqui nessa área, né, do Game Hub, que tá aqui nos jogos, aí você vai entrar no Samsung Game Hub, coloca aqui na parte de controladores, ele vai te dar essa dica aí, beleza. E aqui, você entra no modo de pareamento do seu controle. Cada controle vai ter um jeito de fazer isso, se for o controle do Xbox, é um botãozinho lá atrás e tal, esse aqui é um pouquinho diferente. Então, eu vou fazer o pareamento, parear e conectar, e boa. Simples assim. Aqui eu posso fechar o tutorial. Vocês podem ver que esse é um controle que identificou como se fosse um controle de Xbox. E eu posso utilizar esse controle pra navegar por dentro do sistema da própria Samsung. Olha que legal isso daqui, facilita demais também. E aqui está o serviço, rapaziada. O Xbox Game Pass, acho que é uma das melhores coisas lançadas ultimamente, justamente por ser um serviço barato, que tá custando aí 45 reais, você tem acesso a uma centena de jogos do Xbox. Eu tô deixando essa tela de loading aí pra vocês verem como que é. Aqui, eu tô conectado no Wi-Fi, não estamos usando via cabo, e essa TV tem a possibilidade de usar via cabo, então fica ainda mais interessante. E, rapaziada, aqui tem muitos jogos interessantíssimos. Eu gosto muito de mostrar nos vídeos o Forza Horizon 5, que é um jogo de corrida bem legal. Dá pra perceber a latência muito fácil nele, né? Então, a gente percebe quando é muito rápido ou muito demorado, justamente por esse jogo, né? Você aperta pra acelerar, você já tem essa noção. Então, facilita muito pra você que quer jogar. E aqui, rapaziada, agora é só jogar, é só se divertir. Forza Horizon 5 é um jogo que tem muitas possibilidades, né? Você tem muita coisa pra fazer, pra brincar aqui com os carros. Então, você pode jogar de dentro do carro. Enfim, eu não vou ficar falando do jogo, eu só quero mostrar pra vocês algumas possibilidades que nós temos. O Forza, eu acho que é muito interessante, justamente por causa da latência, que é mais fácil da gente perceber. E eu quero mostrar isso pra vocês, ó. E, rapaziada, pra gente fazer esse teste de latência, pra vocês terem essa noção, né? Que o controle tá ligado via Bluetooth e o jogo ali. É claro que já tem uma latência por ser um serviço em nuvem, mais um Bluetooth, mas enfim. Prestem atenção no tempo entre eu apertar o dedo aqui e o carro acelerar. Vamos lá, ó. Vocês viram? Não é tão grande assim, dá pra jogar de boa, ó. Apertou, acelerou. Vou frear aqui, vamos zerar aqui pra vocês... Opa! Ó, vamos de novo. Parou. Vamos lá, um, dois, três e... Apertei. Acelerou, tá vendo? Ó, foi. Foi. Vocês tá vendo? Tem um atraso muito pequeno nessa parte aqui, então dá pra jogar de boa. E olha só, rapaziada, não é só joguinho simples, não, né? Tem bastante jogo bem interessante aqui, o Mortal Kombat 11 é um desses, achei sensacional aqui, e dá pra você jogar de boa, né? Claro que tem um atraso, tem uma pequena latência, você consegue perceber isso, mas digamos que você consegue se acostumar com esse atraso que tem, porque não é algo tão absurdo. Então você percebe que tem um pouquinho de atraso, mas vai de boa, entendeu? Então, ó, tô conseguindo jogar aqui tranquilamente, apesar de ser péssimo no jogo, não é um jogo que eu tenho o costume de jogar, mas queria muito mostrar aqui pra vocês que também é possível. Mais uma vez, nós estamos fazendo isso sem console nenhum, só direto na TV, cara, graças a esse recurso aí do xCloud, e a Samsung colocar isso na TV, né? O que é bem interessante. Me diz aí, vocês acham que é interessante também, ou é só eu que fico muito empolgado com um serviço desse tipo? E aqui eu quero só mostrar um pouquinho da biblioteca, né? Do Cloud Gaming aqui, que é um serviço que ainda está em beta, e ainda ainda está funcionando super bem, tem chances de melhorar bastante, ó. Acabei de mostrar pra vocês aí o Mortal Kombat 11, Forza Horizon 5, Fortnite, tem Farm Simulator, Far Cry, Batman, e são só jogos que eu acho que são mais interessantes, né? Tem vários outros, que basta você deslizar aqui pra baixo, você já vê que tem muitas opções. Tem jogos mais antigos, até do Xbox 360, e eles sempre vão atualizando essa galeria aqui, né? Você tem sempre atualizações interessantes. Então entra jogo, sai jogo, e sempre tem alguma coisa que chama atenção nessa parte. Eu sempre mostro aqui o Forza ou um outro jogo, mas, cara, é bem legal justamente pela quantidade de coisas que tem aqui dentro, e você gasta R$45,00 por mês pra ter esse serviço. E esse recurso aqui é muito interessante em várias situações. Se liga só no exemplo aqui, ó. Se você é pai, seu filho tá aí te pedindo um videogame, talvez você até tenha já uma TV Samsung, desses modelos que eu citei aí, cara, você paga a assinatura disso daqui, compra um controle, você vai economizar pra caramba, e o seu filho vai conseguir jogar de boa. Porque você tem aqui inúmeros títulos, você tem modo história em muitos jogos, você tem jogo de corrida, jogo de tiro, jogo de luta. Cara, tem uma variedade imensa de jogos que você consegue aproveitar aqui, e com experiência legal. Como eu disse, você precisa ter uma internet boa também, tá? Se for possível, conecte via cabo. Aqui eu tô do lado do roteador, então não tenha nem a necessidade de conectar ali. Mas, rapaziada, é um exemplo muito bom pra gente citar aqui, né? Outro exemplo, você que joga casualmente, você não joga competitivo, quer só ter um joguinho ali pra brincar no final do dia, depois do trabalho, cansado aí, você chega, liga ali, joga, tá de boa. Você não precisa gastar uma fortuna comprando um console. E essas TVs da Samsung estão mandando super bem por isso. Muitos vão falar assim, ah, foi pago pela Samsung por falar. Gente, até o momento tem nas TVs da Samsung, mas se tiveram da LG, de outras marcas, é ótimo. Isso é bom pra nós, que aproveitamos do recurso, tá? Lembre-se, o Xbox Game Pass tá disponível aí pra você utilizar onde você achar melhor. Se você tem um PC, você pode utilizar a mesma assinatura. Se tem TV da Samsung que tem o recurso, pode utilizar. Celular, TV Box, cara, tem um monte de opções. E o mais interessante é, você continua a história. Começou a jogar o modo história aqui na TV, abriu no celular, depois, você continua. Fica tudo salvo em nuvem. É a magia dos negócios salvo em nuvem. Então, você tem essa facilidade. Outro ponto, se você já tem um PC um pouco mais forte, que aguenta rodar alguns jogos, nem todos os jogos que você paga ali pela versão Ultimate estão disponíveis em nuvem. Mas, muitos deles, você pode instalar no seu PC. O FIFA 23, por exemplo, que é um jogo que eu curto, não tá disponível aqui no xCloud, na parte de jogar em nuvem. Mas, se eu quiser, eu posso instalar no meu PC e jogar na mesma assinatura, sem ter uma cobrança adicional. Tudo incluso nesses R$ 45,00 que eu falei pra vocês. Vocês entenderam o que eu tô falando aqui, rapaziada? Nós estamos falando da possibilidade de jogar inúmeros jogos que vai atender uma galera sem gastar uma fortuna. Ah, mas eu tenho que ter a TV da Samsung. Tudo bem, se tu prestou atenção só nisso, vê o vídeo de novo. Porque nós estamos falando do serviço e, consequentemente, tem nas TVs da Samsung. E só pra facilitar a tua vida aqui, os modelos da Samsung de entrada é o A, B e o C, tá? Modelo A lançado aí em 2021, modelo B em 2022, modelo C em 2023. Isso os modelos de entrada. Essa daqui, ó, CU 7700. Mas a Samsung também tem os modelos QLED, Neo QLED, que são TVs mais top e também tem esse recurso. Então lembre-se, né? TVs da Samsung, a partir de 2021, já contam com essa facilidade do Game Run. E eu mostrei pra vocês alguns jogos que podem parecer mais antigos, mas a Microsoft costuma lançar jogos simultaneamente pra quem é assinante. Então, de repente, ela lançou um jogo no Xbox que também roda aqui no PC, cara, vai ter aqui dentro da mesma assinatura. Olha que maravilha. Às vezes pra rodar em nuvem e às vezes pra rodar instalando no PC. É uma facilidade gigante. É perfeito? Óbvio que não, rapaziada. Nada nesse mundo é perfeito. Então, pode ser que você encare aqui com alguns travamentos, alguns engasgos, engasgos, mas nas TVs da Samsung nós já testamos bastante e ainda não tivemos esse problema. Mas pode acontecer. Pode acontecer engasgo, pode acontecer travamento, pode acontecer um fechamento inesperado aí, fecha tudo na sua cara e você tem que começar de novo, né? Não volta do zero porque é tudo salvo e nuvem. Mas, é um negócio que já tá escrito quando você entra ali. Beta. Tá? Tá em beta o trem. Já avisa, ó. Tá funcionando bem, mas pode ter erro a qualquer momento. E tá rodando bem. Até hoje nós testamos assim e pouquíssimos produtos que nós conseguimos não rodar. Não conseguimos rodar. Essa é o certo. Mas, enfim, você sacou aí como funciona, viu todas as dicas possíveis? Acho que esse vídeo merece o like. Então, se você curtiu, deixa o gostei aí. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Dá uma olhada no review dessa TV aqui que é a TV Samsung 4K mais barata que tem. E é muito boa. Então, dá uma olhada no review que eu vou deixar linkado aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!